Gente, bom, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre grupos na Wicca. Por quê? Porque uma das coisas que a gente ouve muito, né, principalmente quem tá começando, que é fundar um coven, já perguntaram pra gente como fundar uma tradição, e como que eu acho um coven, coisas do tipo. E, na verdade, antes de você chegar a um coven, você tem outros tipos de estrutura dentro da Wicca. É tipo uma crescente de tipos de grupos pra você chegar a um coven, um grove, uma tradição. Então, eu vou explicar basicamente isso, e tem algum texto que eu vou colocar no fórum também. Bom, então, antes de qualquer outro grupo, se você tá começando e você quer montar o seu próprio grupo, você monta um grupo de estudos. O que é um grupo de estudos? É uma galera que resolveu se juntar pra estudar juntos, ou pra celebrar o sabás juntos e o zezbás. Aí, a forma de trabalhar vai depender do grupo, do que vocês querem fazer. Vocês querem trabalhar estudando magia, fazendo exercícios de magia juntos, ou vocês querem só celebrar o sabás e o zezbás. Então, esse grupo, ele começa a se reunir, escolhe uma frequência de reuniões, tipo, vai ser semanal, mensal, a gente vai se reunir só pro sabás, só pro zezbás, pra todas as celebrações, a gente vai criar um calendário próprio. Cada grupo de estudos escolhe o seu objetivo e a frequência de reuniões. E aí, você já começa a ver a afinidade que você vai ter com as pessoas que estão dentro daquele grupo. E, assim, já aproveitando, já que vai ter gente que vai aproveitar esse vídeo pra começar a criar o seu próprio grupo, tem um boss, um livro das sombras, para o seu grupo de estudos, pra vocês anotarem as coisas que vocês estão fazendo, os resultados delas, quem tava presente, quando entrou, quando saiu alguém. Essas coisas são sempre legais de vocês terem gravadas também, tá? Registradas. Então, aí, um tempo depois de começar a ter afinidade entre as pessoas desse grupo, que vocês estão trabalhando juntos, já começou a criar uma energia própria daquele grupo, você tem um círculo. Quando você vai montar um círculo, aí você precisa ter uma estrutura básica pra começar. Essa estrutura, ela é explicada em alguns livros a respeito de Colvin. Tem um em português que se chama Colvin, o livro. Tem alguns em inglês que são bons, são muito bons. que eu vou deixar os links, os links não, os nomes dos livros aqui embaixo pra vocês, pra vocês terem uma ideia, quem estiver pensando em começar a montar um círculo, tá? Em um Colvin. O círculo, gente, ele vem antes do Colvin. Ele é a primeira estrutura que vai começar a montar e a enraizar a energia daquele grupo, pra que ele possa se tornar um Colvin um dia, tá? Então, quando você começa a pensar em montar um círculo, você vai começar a pensar em liturgia própria, se vocês vão ter deuses específicos ou não, se vocês vão ter, tipo, um traçado de círculo que vocês querem sempre fazer pra manter uma egrégora, vão enraizar essa energia de uma forma específica. Então, e aí vão começar a trabalhar mais ainda na interação entre os membros. O Colvin, ele já é o próximo passo. Um círculo, depois de um tempo e depois de você ver toda a interação das pessoas, que ele tá bem ali, bem afiadinho, bem unido, bem consolidado, você tem um Colvin. E aí, esse Colvin vai manter essa liturgia, vocês podem escolher os tipos de trabalho, né? Existem Colvin, círculos e grupos de estudos que vão trabalhar não só magia, mas também autoconhecimento. E isso é muito importante porque, assim, atualmente a forma dos Colvin trabalharem, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito de família mesmo, né? É onde você começa a montar uma família escolhida pra você. Então, são pessoas em quem você tem que confiar, você tem que ter uma relação muito boa com aquelas pessoas, você tem que trabalhar muito na base do perfeito amor e perfeita confiança. Perfeito amor e perfeita confiança, gente, vamos lembrar que não é assim, nossa, te conheci, te amo, confio plenamente em você. Perfeito amor e perfeita confiança é um caminho. Enquanto vocês estão seguindo naquele caminho, vocês estão em perfeito amor e perfeita confiança. A ideia é que as pessoas, a partir do grupo de estudo, já é bom você conhecer, né, bem, assim, você começar a ter esse tipo de relação com as pessoas, porque dentro de um Colvin, dentro de um círculo, você precisa poder contar com aquelas pessoas, são pessoas que você vai trabalhar magicamente pra objetivos em comum, ou às vezes um vai ajudar o outro magicamente. Muitos Colvin gostam de compartilhar a sua vida e trocar experiências e desabafar e pedir ajuda, então você precisa saber confiar nelas, você precisa saber que aquelas pessoas não vão sair espalhando as suas coisas por aí. Então, todo Colvin, todo círculo, geralmente faz um juramento mesmo de que tudo que acontece dentro do círculo fica lá dentro, você não fala pras outras pessoas o que tá acontecendo lá dentro, que é trabalho pessoal, é parte do mistério de dentro de um Colvin, tá? Então, isso também é importante. É você se sentir à vontade, ter afinidade com as pessoas daquele grupo e sentir que você pode confiar naquelas pessoas. São pessoas que você escolheu pra passar muito tempo, na verdade, a maioria dos Colvin trabalham muito juntos e se encontram com muita frequência, se tornam um grupo de amigos muito forte e realmente é uma relação de família. Não significa que vai ser sempre, nossa, mil amores, como nenhum relacionamento é, né? Nenhum relacionamento é tipo, te amo pra sempre, somos eternamente amáveis uns com os outros. Vai ter hora que você vai estar irritado com a pessoa, vai ter hora que você vai querer socar alguém, mas é importante, e o perfeito amor e perfeita confiança fazem parte disso, é você chegar e falar pra pessoa, olha só, não gostei de tal coisa, não me fez bem, aquilo que você falou me magoou, por isso, por isso, por isso. Sentar e resolver. Porque você vai estar num relacionamento muito próximo com aquelas pessoas e pra que a energia continue fluindo muito bem, é sempre importante que as pessoas estejam bem umas com as outras, resolvam os problemas que forem surgindo ao longo do tempo, ok? Isso tudo faz parte de viver em círculo, em Colvin, em tradição. Então, mas antes de chegar na tradição, a gente tem um outro passo. Então, a gente acabou de falar do Colvin, né? Que já começa a ter uma liturgia, às vezes deuses ou, às vezes um Colvin resolve trabalhar com algum ser mágico específico, fazer um trabalho mais aprofundado. E aí, depende, cada um vai escolher o seu objetivo e vai trabalhar aquilo. E aí, antes da tradição, a gente ainda tem o Grouve. O Grouve é como se fosse uma extensão daquele Colvin. Então, tipo, por exemplo, dentro de um Colvin, você tem algumas pessoas e aí, essas pessoas podem ter dedicados e iniciados que não participam do Colvin, mas participam daquele grupo e fazem algumas celebrações juntos e recebem instruções daquelas pessoas. Então, isso forma o Grouve. São as pessoas associadas a quem está dentro do Colvin principal daquela tradição. Por exemplo, nem todo mundo de uma tradição precisa estar num Colvin, né? Que é o próximo passo. Por exemplo, uma tradição, ela pode ter um ou mais Groves. Então, você tem um Colvin no centro de um Grove dentro de uma tradição. Você pode ter uma tradição com dois Groves, três, e aí depende do que você tem, né? Porque, às vezes, você vai ter uma tradição que vai começar a se espalhar e vai ter a necessidade de formar outros Groves dependendo da localização. Por exemplo, a gente tem um Grove aqui em Brasília, aí, de repente, a Neyland funda um grupo lá no Canadá e quer montar um Grove lá. Então, tem dois Groves dentro de uma mesma tradição. E o que diferencia a tradição? A tradição é... Ela tem elementos específicos, né? De liturgia, de trabalho mágico, às vezes, e mistérios próprios daquela tradição que só os iniciados daquela tradição sabem. O treinamento é específico, então, dentro de uma tradição você vai ter um treinamento mágico, a dedicação de uma forma específica daquela tradição que geralmente é um mistério e só as pessoas que estão lá dentro é que sabem como é esse treinamento, tá? E, então, os... É basicamente isso que a gente tem de grupos. Grupo de estudo, Círculo, Coven, Grove e tradição. Dentro da Wicca geralmente é assim que funciona. Você não precisa ter uma tradição pra fazer, pra praticar Wicca, você não precisa estar dentro de um Grove nem de um Coven. Você pode praticar solitário também, que não precisa ter grupo. Você pode simplesmente querer se reunir com as pessoas de vez em quando pra celebrar um Sabá e continuar solitário, não dar nome pra nada. E tá tudo bem. Se você acabou de entrar, que é o que a maioria acontece muito que muita gente acaba de entrar e quer afundar o Coven porque acha que precisa ou só porque quer começar a trabalhar com outras pessoas, não quer fazer tudo solitário. Ou entrou e tá procurando um Coven que já existe pra poder entrar, né? Aí a gente entra em várias outras coisas que são importantes de você considerar na hora de pensar em entrar num Coven que é principalmente a sua afinidade com as pessoas, se você conseguir trabalhar magicamente com elas, você se sentir tranquilo e confiar naquelas pessoas e ter certeza que elas não estão abusando de você. Porque a gente conhece vários grupos por aí que às vezes abusam dos seus membros. E isso dá todo um vídeo longo que a gente ainda precisa fazer, inclusive. Então, se você acabou de entrar, comece a procurar, vê lá no fórum da TCS tem um tópico Encontre um Bruxo de sua cidade. E aí você pode ver se já tem alguém que esteja procurando também gente pra praticar junto. Procure os círculos e covens da sua cidade ou do local mais próximo que você mora pra ver se você sente afinidade com eles. Não entra num grupo só porque é o único grupo que existe lá, sabe? Pesquisa, procura. A gente tem um monte de informação aí que é legal de vocês terem e que dá pra começar sozinho. Se você não se sente à vontade com as pessoas e você não confia nelas e você sente que tem alguma coisa então não entra porque às vezes você pode estar caindo numa ramadilha e às vezes a gente recebe e-mails por aí de gente que aconteceu algum problema no grupo e a pessoa tá lá passando a perna tentando resolver e tentando sair do grupo e essas coisas todas. então isso tudo é muito importante de você considerar, ok? Procurem principalmente instrução mesmo que você não queira entrar numa tradição dessas mais conhecidas que a gente tem no Brasil que estão muito aí na internet, né? Procure pelo menos conversar com essas pessoas pra ver se elas têm alguma referência porque a gente conhece vários grupos espalhados por aí a gente conhece praticantes de vários lugares diferentes e a IBWB inclusive ela trabalha de uma forma a tirar um pouco da picaretagem que tem dentro da bruxaria e da wicca então isso pode ajudar vocês a começar a procurar um grupo legal, confiável pra vocês começarem a trabalhar espero que esse vídeo tenha sido útil se vocês gostaram dá um joinha e até o próximo tchau, tchau tchau